Oi gente, Giovana Guido, nutricionista aqui, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto muito sério que é depressão. Por esses dias mesmo, eu postei no canal alimentos, suplementos e óleos essenciais para ajudar no tratamento da depressão de uma forma mais natural. A gente sabe que depressão tem vários fatores, várias causas. Por exemplo, pode ser parte genética ou pode ser algum evento estressante, traumatizante na vida. Pode ser desequilíbrios na parte química do cérebro, medicação, doenças. Tem várias causas da depressão. Mas é fato que se você leva uma vida de maus hábitos, de má alimentação, isso vai piorar. O tratamento vai ser ainda mais difícil. Sabemos que o tratamento da depressão, novamente, envolve várias coisas também. Não é só mudar a alimentação que vai tratar a depressão, não. Mas você vai facilitar muito, reduzir a intensidade dos sintomas, junto com uma terapia, até mesmo medicação, caso seja o seu caso, caso seja necessário, você vai ter resultados muito melhores. Eu estou aqui torcendo para que as dicas desse vídeo de hoje te ajudem, assim como as dicas que eu publiquei por esses dias de coisas boas, que você tem que incluir na sua rotina. Se você ainda não assistiu, depois corre lá, certo? E compartilhe esse vídeo, caso você conheça alguém que tenha depressão. Isso é muito sério. A gente tem que ajudar essas pessoas. Eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento em relação à nutrição, parte cerebral. Já está provado. Já tem estudos. Já tem publicações científicas. mostrando que a alimentação está totalmente relacionada com inflamação do corpo, piora de doenças, parte cerebral, depressão. Então, abra os olhos, mude o seu estilo de vida o quanto antes e você vai ver como você vai se sentir melhor. No vídeo de hoje, eu vou falar de coisas que você tem que parar de consumir caso você tenha depressão. Hoje, fico alerta de coisas que você tem que excluir o máximo que você puder e no outro vídeo, ficam as dicas de coisas que você tem que incluir. Então, hoje, vamos falar do que é péssimo para quem tem depressão. Número 1, óleo de palma. Você já deve ter visto óleo de palma na lista de ingredientes de certos alimentos industrializados. Muitos deles usam. Entrou aquela lei, né, que tinha que evitar ou retirar o uso de gordura hidrogenada ou parcialmente hidrogenada por conta da gordura trans. Aí, a indústria começou a usar o óleo de palma. Mas o óleo de palma, quando consumido sempre em excesso, pode reduzir a dopamina, que é uma substância no cérebro responsável pelo bem-estar, pelo prazer, pelo humor. Se você começa a reduzir a dopamina, primeiro que esses níveis já caem, né, de humor, de bem-estar e tudo mais. Segundo que você começa a criar o desequilíbrio. E a depressão geralmente é desequilíbrio entre essas substâncias. Dopamina, tem a serotonina, noradrenalina. Começa ali a fazer aquela bagunça. Se a pessoa já tem uma tendência, ou se já tem uma depressão, vai piorar ou vai aparecer. A depressão vai se instalar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o primeiro passo é ler os ingredientes dos produtos que você consome. E tudo que tiver óleo de palma, você evita. Você consome só de vez em nunca. Porque consumir de vez em quando não vai ter problema. Mas é bom que você já crie a ciência. Que toda vez que você consome, é um tijolinho ali de uma coisa que não vai te fazer bem. Aí a responsabilidade é sua. É gostoso? Derrete na boca? É crocante? É, esses alimentos são deliciosos, né? Se a gente pudesse, a gente vive a base disso. Mas você tem que criar consciência. Tem que ter a maturidade pra saber que, ok, eu tô consumindo isso, que eu quero muito, é gostoso. Eu quero matar a minha vontade. Mas eu sei que esse ingrediente aqui não vai me fazer bem. Então, eu só vou consumir um pouquinho. Não vou consumir sempre. Ou vou evitar o que tem esse. Será que tem outra opção desse mesmo alimento, um alimento parecido, que não tenha óleo de palma? Óleo de palma, eles colocam muito em chocolate, bolacha, biscoito, salgado doce, comida congelada de micro-ondas, sabe? Sorvete, todas essas coisas, tem óleo de palma. Então, tome cuidado. Número 2, consumo excessivo de cafeína. O que significa consumo excessivo de cafeína? Mais do que 300, 400 miligramas por dia. Foi analisado que mais do que 400 miligramas de cafeína por dia, 400 é a dose máxima que a Anvisa libera, no Brasil, por exemplo, né? Cada país tem sua regra. Mas já foi visto que mais do que 400 miligramas de cafeína todo dia ali, né? Aquele consumo alto, frequente, aumentam a frequência de pensamentos suicidas. Pensa nisso. Porque o excesso de cafeína não é bom. Um pouquinho de cafeína é legal. Um pouquinho de cafeína vai te ajudar a dar um up, melhorar um pouco o seu humor. 100, 200, até 300 miligramas. Se você tem um pouco mais de tolerância, tudo bem. Passou de 300, 400, começa a ficar arriscado. Começa a aumentar demais a sua dopamina, adrenalina. Ou seja, um pouco de dopamina é legal. Se você aumenta demais, novamente, começa a criar desequilíbrio. Aí a dopamina fica muito mais alta do que os outros. E aí vira aquela bagunça. E excesso de cafeína também pode diminuir a serotonina. Outra substância muito importante pro bem-estar. Ah, ali, né, pra sensação de prazer. Aquela sensação de relaxamento e tudo mais. Sem contar que o excesso de cafeína te acelera demais. Te deixa ansioso, nervoso, estressado. O batimento cardíaco sobe. Tem que tomar cuidado. Então evita coisa com muita cafeína. Como, por exemplo, energético, expresso, muito termogênico, muito pré-treino. Se for consumir, consuma os que tem menor quantidade de cafeína. Uma coisa mais light, né? Não é pra atacar a cafeína. Por mais que você tolere o seu cérebro, pode não gostar demais. O que mais? Bebidas, refrigerantes à base de cola. Que tem muita cafeína. É viciante. A cafeína é viciante. Então tem que fazer um trabalho pra começar a reduzir. Número 3. Falando de refrigerantes à base de cola. Eles são os piores. Mas todos os outros refrigerantes também são ruins. Por quê? É um produto químico. Pensa, né? A química do seu cérebro já não está muito normal, por conta da depressão. Você fica atacando química? Química com química pode dar B.O. Refrigerante tanto os com açúcar, os com adoçante. Pode ser até pior. Eu já vou falar disso. Refrigerante é um produto químico, acidifica o seu corpo, piora o seu funcionamento cerebral, o seu bem-estar, não agrega em nada, caloria vazia, intoxica o seu corpo, sobrecarrega rins, fígado, prejudica a sua pele. É um lixo em forma de bebida. Tira refrigerante o quanto antes. Número 4. Adoçante artificial, aspartame. Outra péssima escolha. Novamente, consumir uma coisinha, outra ali com aspartame, tudo bem, né? A gente tem adoçante em muitas coisas. Às vezes não tem como fugir do adoçante artificial. Então, um pouquinho aqui, tudo bem, tranquilo. Agora, ficar consumindo muito, sempre, todo dia. Refrigerante, zero, date. Às vezes é socado de aspartame, porque é um adoçante que não tem gosto muito ruim, é um adoçante barato. Então, a indústria quase não gasta, enfia a faca no preço do produto, você que paga aquilo, e além de pagar, comprar, viciar o seu corpo, destrói sua saúde, destrói seu cérebro, piora sua depressão. Vocês acham que a indústria de alimentos está preocupada com a sua saúde? Você acha que o governo está preocupado com a sua saúde? Não. Quem dera, né? Quem dera. Esse povo ganha muito dinheiro às custas da saúde do povo. Então, é você que tem que ter responsabilidade de se cuidar. Governo nenhum vai cuidar de você, o presidente não vai cuidar de você, a indústria não vai cuidar de você, a indústria farmacêutica quer que você fique doente para que você compre mais remédio, né? É bem assim que funciona. Mas não vamos entrar em detalhes, senão depois o povo me bane de fazer vídeo aqui. A aspartame, gente, além de ser uma química, ele também reduz a serotonina. Além do que, o aspartame pode aumentar episódios de dor de cabeça, de convulsão, ele está muito ligado a problemas emocionais, incluindo a depressão, ansiedade, enxaqueca, depressão, insônia, tudo isso. O aspartame pode piorar. Faça o teste. Novamente, leitura de rótulos. E não é só ler quantas calorias tem, quantas de carboidrato. Nossa, não tem quase nada de carboidrato. É light, é diet. Bom, vou levar. Aí é tacado de aspartame. Não adianta de nada. Às vezes até pior, né? Açúcar é ruim. Mas aspartame, no caso da ansiedade, pode ser tão ruim ou até pior. Então, toma cuidado com isso. E número 5, é claro, o bendito do açúcar. E muita gente pensa que é só o açúcar branco ali, da cozinha, que põe no café, no suco. Gente, qualquer tipo de açúcar. Açúcar branco, mascavo, o demirar, orgânico, light, integral, qualquer tipo de açúcar. E os açúcares que a indústria usa. Principalmente os xaropes. Xarope de glicose, de maltose, de frutose, de estrose, maltose, maltodestrina, destrina, frutose de adição. A frutose de adição da indústria é muito diferente das frutoses da fruta, por exemplo. Então, todos esses açúcares altamente concentrados, eles aumentam a inflamação no cérebro, no intestino. A gente produz serotonina no intestino. Se você fica aumentando a inflamação do seu intestino, matando as bactérias boas do seu intestino, com alimentação ruim, você vai ter queda na produção de serotonina e vai ficar mais depressivo. Tem que tomar cuidado com isso. Tem que alimentar as bactérias boas do intestino com boa alimentação, probióticos, pré-bióticos, e não destruir a sua microbiota intestinal com açúcar, farinha, esses alimentos inflamatórios, né? Sem contar que o açúcar tem efeito rebote. Quando você come açúcar, você tem aquele pico. Você se sente bem, você se sente pra cima, e depois cai. E o seu corpo é demais. Aí você come, você fica bem, fica pra cima, depois ele te rouba toda a energia, toda a felicidade. E aí que você fica viciado em comida, é aí que você destrói o seu intestino, o seu cérebro, aumenta a inflamação. A inflamação já tá provado que piora a depressão. Quanto mais inflamado o seu corpo tá, pior pra qualquer doença, incluindo a depressão. Número seis, álcool, qualquer tipo de álcool, principalmente vinho, porque tem algumas substâncias ligadas à enxaqueca, por exemplo. Assim como, que é o próximo número, o número sete, queijos e vinhos. Eles têm uma substância chamada tiramina. A tiramina, ela piora a enxaqueca, a dor de cabeça, algumas pessoas são mais sensíveis, né? Então, pode fazer isso e pode reduzir o efeito de medicamentos antidepressivos. Se você está num tratamento, pode prejudicar o seu tratamento. Ah, o remédio não tá funcionando, vamos aumentar a dose, sendo que se você tirasse o bendito do vinho, do queijo, dos embutidos, você poderia melhorar, às vezes, até reduzir a dose do seu medicamento. Mas não, você acha que o medicamento não está funcionando, vai lá, aumenta a dose e fica dopado com esse monte de medicamento. Infelizmente, é o que acontece com muitas pessoas e é triste. É triste saber isso. O álcool, ele tem esse efeito rebote, mesma coisa do açúcar. Ele dá aquela alegria, a pessoa fica feliz, desinibida, aí depois ele rouba tudo isso. A pessoa fica desidratada, intoxicada, o cérebro fica todo perdido, o fígado se matou ali para se livrar daquele álcool e aí volta a vontade de beber de novo. O mesmo círculo das drogas, a pessoa fica super bem, o efeito da droga passou, a pessoa quer mais, açúcar faz isso, álcool faz isso. Por mais que você beba um pouquinho só de vez em quando, tem esse efeito. Sem contar que o álcool, ele mexe muito com o açúcar no sangue, assim como o açúcar, a sua glicose, essa coisa de subir, cair, subir, cair, subir, cair glicose, é péssimo, desestabiliza muito o seu humor, o seu bem-estar. Quando a glicose sobe, você está bem, você está cheio de energia, quando a glicose cai, você parece um saco de batata vazio. Isso piora a depressão também. Número 7, que eu já falei brevemente, os queijos e embutidos. Os queijos, por causa principalmente da tiramina, embutidos também tem tiramina, mas os embutidos são ainda piores do que os queijos, porque eles têm muitos produtos químicos, conservantes, corantes, acidulantes, para deixar aquela carne processada ali, sem estragar e tudo mais. Quantidade de sódio altíssima, vai fazer você reter a água. Então, tem os outros malefícios também. Então, tem que tomar muito cuidado, evitar, tira isso da sua alimentação. Melhor. e número 8, alimentos enlatados, alimentos ou até mesmo utensílios que tenham plástico que são plástico tóxico, que tem o bisfenol A, que é o BPA. Se você for usar coisas de plástico, tem que procurar lá, sem BPA, sem bisfenol A, porque o bisfenol A é um químico tóxico que pode aumentar a ansiedade ao desestabilizar neurotransmissores. Então, novamente, aquela coisa do desequilíbrio. Outra substância química, assim como o aspartame, por exemplo, assim como as substâncias dos embutidos. Você coloca coisas químicas no seu corpo, no estômago, no caso, o estômago manda para o intestino que vai absorver aquilo e vai para a circulação sanguínea. Não acha que o alimento fica só ali no intestino e depois você vai ao banheiro e acabou. Não, aquilo vai para a sua circulação sanguínea. Assim como os nutrientes vão. Então, o bisfenol A você encontra no plástico tóxico, você encontra também em enlatados, outras substâncias enlatados também não é legal. Consumir de vez em quando, a regra de sempre, tudo bem. Às vezes, uma sardinha enlata, um atum enlata, uma conserva, alguma coisa com plástico, tudo bem. Só que menos, melhor, né? Se puder deixar bem para de vez em nunca, melhor. A regra básica descascar mais e desembalar menos. Mais comida fresca, mais comida natural. Então, tira isso, porque senão vai dar de novo. Redução de serotonina e tem redução de dopamina, aumenta, tipo a cafeína que aumenta muito a adrenalina ou aumenta demais a dopamina. Então, você começa a ficar todo bagunçado e infelizmente os sintomas pioram. E aí, muitos perguntam, né? Nossa, que lista enorme, meu Deus, não tem mais nada para comer. O que eu vou comer? Primeiro de tudo, alimentação mais fresca, saudável, alimentos que Deus fez, alimentos que estragam mais rápido. Então, por exemplo, você pega um embutido, um embutido dura meses e anos, sei lá quanto tempo dura um embutido de tanta coisa que eles colocam ali. Pega um enlatado, pega uma conserva, o tempo que aquilo dura no mercado, né? Isso aí não é legal. Agora, pega um ovo fresco para ver quanto tempo aquele ovo dura. pega um pé de alface, uma fruta, quanto tempo isso dura? Quanto mais rápido aquilo estraga, melhor para você, mais fresco, sem corante, conservante, acidulante, adoçante artificial e tudo mais, né? Primeiro de tudo, mais fresco sempre. Segundo, como eu falei, eu postei por esses dias o vídeo com dicas de bons alimentos, bons suplementos, tem óleos essenciais para você inserir aí na sua rotina pouco a pouco. Não precisa também, né? Tirar tudo de uma vez e colocar tudo de uma vez, não. vai no seu ritmo pouco a pouco. Cada pequena melhora que você faz, o seu corpo é inteligente, ele vai perceber, ele vai responder. Faça com calma, sem ansiedade, sem pressa, faça uma reeducação alimentar, queira aquilo para você, vai fazer exercício, vai tomar sol, você vai ver como pouco a pouco a sua vida, o seu emocional vai melhorando. É claro que tem que manter o seu tratamento caso você tenha uma depressão que seja leve, média, moderada, porque como eu falei, tem outras causas também, a depressão. Mas só de você cuidar dessa parte nutricional, você vai ver, o seu cérebro vai falar muito obrigada, muito obrigada por me dar alimento de qualidade, suplemento de qualidade. Estou muito feliz e eu vou te recompensar por isso. E é aí que você começa a melhorar, reduzir os sintomas e reduzir a ansiedade. É isso que eu quero para você. Eu quero você bem, feliz, saudável, bem nutrido. E se você precisar de ajuda com cardápio, no que comer, em cada horário, com receitas novas, compra lá o meu aplicativo, jovanaguido.com.br. Hoje em dia eu não trabalho mais como nutricionista, eu não atendo mais, não dou consulta e tudo mais. Por isso mesmo que eu fiz esse aplicativo, como sendo uma das minhas fontes de renda, para ajudar pessoas a ter acesso aos meus cardápios, ao meu estilo de dieta, receitinhas, que vai te ajudar demais. Tá bom? Um beijo, deixa um like aqui. E se você conhece alguém com depressão, manda esse vídeo. Tenho certeza que vai ser um alerta muito legal. Beijo, tchau.